Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Oi gente eu sou o Hades e eu sou um noob que eu acho que eu nunca vou bater um recorde sequer em um game Hoje vamos falar dos caras mais sinistros das interneteas do mundo dos videojogos Aqueles caras insanamente insanos que conseguem quebrar recordes bizarros de videojogos que ninguém conseguiria Recordes quase semi impossíveis de ser quebrados, vamos falar desses jogadores aqui, vamos pegar algumas séries de recordes interessantes relacionados a videogames E a gente vai perceber o quão insignificante a gente é, que sempre vai existir alguém que consegue fazer alguma coisa melhor que a gente Não adianta mano, é quase impossível você ser o melhor de alguma coisa, porque pessoas estão aí para quebrar o seu recorde, principalmente alguns asiáticos Mas nesse caso não estão todos asiáticos, então vamos falar de recordes aqui que foram quebrados de formas bizarramente insanas no mundo dos videojogos E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora Eu vou começar aqui com um dos meus favoritos que é o do Dark Souls E muitos sabem né, que Dark Souls é um jogo complicado, muitos só de conseguir zerar esse jogo ou de passar algum chefe maldito Já está fazendo a comemoração e a dancinha ali 2018, e a dancinha da felicidade Muitos aí que zeraram o Dark Souls ficaram felizes apenas por isso mano, eu consegui matar, consegui passar por tudo, tranquilinho Eu sou o bom, mas acontece que existem várias séries de recordes aí que foram quebrados de Dark Souls Alguns tão insanos como por exemplo jogar o Dark Souls de cabeça para baixo Ou o Renato do Tática DS aqui brasileiro que jogou com os pés E uma série de doideiras Mas esse cara aqui também fez uma coisa que é semi-impossível se a gente for parar para perceber Que é zerar o Dark Souls sem tomar nenhum dano O The Happy Hobbit, o nome desse tio maluco, foi que fez esse feito O jogo não permite nem você bloquear com escudo, então é totalmente no dedômetro na esquiva mesmo Com exceção de partes ali que é necessário tomar dano, como por exemplo o envenenamento ali de Blythal que não tem como evitar As partes dos inimigos ali, de tomar dano dos inimigos e chefes é simplesmente proibida Você não pode tomar um hitzinho se quer se não, já era, acabou com a sua speedrun e o cara tem que começar de novo E eu aposto que isso levou muitas tentativas E o cara conseguiu mano, ele finalmente conseguiu completar esse record aí Que foi muito louco e ainda conseguiu zerar o jogo em 4 horas Olha que bizarrice cara, ó Parabéns hein Nesse caso aqui é um asiático que tá fazendo melhor que você E é um tal de usuário chamado Pompom, um japonês Que zerou o Castlevania Harmony of Dishonance Usando o personagem Maxim, que é um personagem alternativo do jogo que você pode jogar com ele Graças a esse personagem, é possível ativar um bugzão, um glitchzão Que ao acertar ali o objeto, a lâmpada, o boneco é simplesmente jogado pra fora do mapa e pula muita coisa E cara, quando eu falo muita coisa ele consegue pular o mapa inteiro mesmo Tanto que leva o fato de que o cara consegue zerar o jogo em apenas 29 segundos Bater no recorde mundial aí pra zerar o Castlevania É, enquanto você ouvia eu falando, esse cara já zerou o jogo Eu sei que muita gente critica você zerar um jogo mais rápido por meio de bugs Mas acontece que muitos bugs querem várias tentativas cara Muitas tentativas mesmo pra você conseguir encaixar e fazer isso no tempo recorde Tem gente que tenta essas coisas mais de 4, 5 mil vezes até conseguir finalmente bater o recorde Então é uma coisa exaustiva embora pareça muito simples Mas claro, existem outros tipos de recordes que é sem os bugs Mas não deixa de ser impressionante você conseguir terminar um jogo em 30 segundos Mesmo que não seja por métodos muito lícitos E é isso que esse pompom aí da vida consegue fazer E tem um recorde desses que é tão insano que chega a ser absurdamente louco Que é uma mina que conseguiu simplesmente jogar Just Dance por 138 horas Calma aí, colocaram errado na edição, não é essa menina aqui não Tira, tira isso daí rápido Essa mina aí, a Carrie Svecky Ela inclusive emagreceu 35 quilos mano jogando Just Dance Mas ela já tinha batido vários recordes antes Ela tinha feito recordes de jogar tipo por 15 horas direto sem parar 12 horas Ok, é uma coisa humana, dá pra você fazer isso Mas aí ficou sinistro quando ela conseguiu fazer isso por 138 horas direto E é muito insano de louco isso Isso daí dá quase 6 dias cara, de Just Dance na veia Jogando igual um retardado mental Só que claro, ela fazia pausas de acordo com o próprio Guinness Que tem as suas regras que você tem que fazer pausas, se eu não me engano 10 minutos a cada uma hora Porque já aconteceu casos de gente morrer tentando fazer desafios de jogar videogames por muito tempo Então, essa mina aí aproveitou esses 10 minutos aí Ou pra tirar soneca, pra comer alguma coisa, pra beber água Pra fazer as coisas que tem que fazer, porque é impossível Humanamente impossível você ficar 6 dias direto num jogo Senão você vai falecer Ou escorregar no próprio cocô dançando, mano Não tem como E aí, né Essa mina conseguiu quebrar esse recorde insano de 138 horas Embagreceu pra caramba E cara, marcou o livro dos recordes aí Eu acho que é um dos recordes mais loucos que eu vou ver na minha vida Nas próximas décadas Deixa Dark Souls no chinelo, por favor Desculpa Outro fato que corrobora que temos alienígenas infiltrados no meio da gente Esse cara aí que zerou o Mega Man X, X2 e X3 Com 100% Em apenas 43 minutos e 50 segundos Tá, o que tem de mais nisso? Você zerou um jogo em 40 minutos Nos speedruns faz isso de boa Porém, meus amigos Ele fez isso ao mesmo tempo E jogou os 3 Mega Mans Usando o mesmo controle e movimento do personagem, cara Cara, é muito sinistro você pensar nisso Porque ele não jogou, tipo, com 3 controles ao mesmo tempo ali Ele jogou com os mesmos comandos Ele programou os 3 jogos com os mesmos comandos E jogou Claro, ele tomava dano em várias partes do jogo Porque é imunamente impossível você conseguir passar Comandando o mesmo jogo Sem tomar dano Mas cara, o cara conseguir zerar o jogo assim É sinistro É muito, muito louco E o cara conseguiu fazer isso ainda com um tempo consideravelmente bom Zerando e matando todos os chefes E fazendo os finais aí, cara Parabéns Eu vou aplaudir esse cara de pé, hein Quem teve a oportunidade de jogar o The Legend of Zelda lá do Nintendinho O Classicango, aquela música clássica e maravilhosa Sabe o que é a definição de um jogo Bem particularmente difícil para um caçamba Porém, existem gente que gosta de levar esse nível acima E surgiu aí o Zelda Extreme Challenge Que basicamente você tem que deixar a espada para trás Dane-se a espada E você não pode pegar a maioria dos tesouros E você não pode matar inimigos Você não pode matar o chefe com a espada Porque você não tem a espada Então esse daí fica limitado a você usar basicamente as bombas para matar os chefes E tudo acaba lá quando você vai para o último chefe do jogo basicamente Que não dá para você derrotar ele se você pular os baús que tem que pular Mas que o desafio acaba simplesmente quando você chega no último chefe Isso é muito louco e difícil para caramba, velho É muito difícil, porque o Zelda já é difícil Imagina você jogar o Zelda sem matar os inimigos Matar o chefe nas bombas da vida Não pegar tesouro, não pegar nada Isso deixava o jogo triplamente mais difícil E apenas 4 pessoas conseguiram completar este desafio aí Insanamente louco de conseguir passar o Zelda Que é muito difícil, desse modo mais difícil ainda Muita doideira, muita loucura Não bastasse a menina que jogou Just Dance por 138 horas Antes dela tinha um recorde de um cara chamado Okankaya lá da Austrália Que ele jogou Call of Duty Black Ops 2 Por 135 horas direto Eu acho esse recorde menos assim Menos melhor, se essa palavra eu sei que não existe Que o da menina do Just Dance Porque, cara, 138 horas de Just Dance Que é uma parada que você está sempre ativo dançando É bem mais hardcore Mas não tira o mérito desse cara ficar 135 horas na frente de uma tela Jogando Call of Duty E claro, com aquelas pausas ali que eu te falei das regras do Guinness E esse cara conseguiu Ele era recorde mundial de mais tempo de jogo jogado Direto Que perdeu para essa garota do Just Dance Mas ainda assim 135 horas são quase 6 dias E é um recorde insano e muito da hora mesmo Esse cara gostava desse jogo Eu depois desse recorde não ia querer olhar para Call of Duty nunca mais na minha vida Os mais fanáticos aí de Smash Bros E que estão ligados no cenário competitivo Já devem estar cansados de ouvir esse nome Gonzalo Barrios Ou mais conhecido como Zero É um cara do Chile Que joga Super Smash Bros profissionalmente E é o melhor jogador do mundo O cara já ganhou muita grana, inclusive, jogando Super Smash Bros Mas seu recorde é um recorde tão insano O cara simplesmente teve a proeza de ganhar 56 campeonatos de Smash Bros Mas você fala Tá bom, o cara é bom, ele jogou muitos campeonatos Mas ele ganhou tudo isso consecutivo Invicto Mano, o cara ganha 56 vezes Ele deve ver os caras como pato Vem cá, meu patinho Que eu vou ganhar de vocês 56 vitórias seguidas no Smash Bros dos torneios Esse cara aí merece um beijo na teta Porque ele é muito bom E quando eu falei que sempre tem um chinês, um asiático melhor que você fazendo as coisas Também existe uma criança de 7 anos melhor que você fazendo as coisas E é o Liu Poison Que hoje já está com 21 anos, já está bem velhinho Ele foi considerado o mais novo jogador competitivo do mundo Com 7 anos de idade, ele jogava campeonatos de Halo E pra você ver que não era brincadeira, não era apenas título Ele fez um campeonato lá que teve 550 pessoas jogando E ele conseguiu a proeza de ficar em segundo lugar O que não é brincadeira, cara O moleque de 7 anos ficar em segundo lugar tem que ser muito viciado E, mano, eu imagino os pais desse moleque O moleque, pai eu estou com sono, eu quero dormir Que dormir o que, moleque? Vai jogar videogame Dormir não dá XP E deixava o moleque jogar, velho Só pode ser assim E o moleque ficou, ficou fera mesmo E conseguiu participar de campeonatos Halo, inclusive, ficando em segundo lugar No meio de tanta gente E essa é pra você que está feliz aí por ter 200 300 jogos no Steam Vários joguinhos colecionados ali na sua estante de games Olha, eu tenho 20, 40 jogos Eu sou pica, mano Até você conhecer um tiozão chamado Hoppings Esse cara, ele simplesmente possui a maior coleção de videojogos do mundo inteiro Ele acumula 18 mil títulos guardados na sua construção ali, né? Porque pra guardar tudo isso, você tem que ter uma mini construção Não adianta você guardar numa casa comum não, brother O cara aí é australiano E colecionou muito, cara Mas muito jogo E tem uma coleção enorme Eu fico pensando o trabalho que tem pra poder manter tudo isso Porque você tem que cuidar Você tem que tomar cuidado pra as coisas não serem destruídas Não serem afetadas Você tem que ter, pelo menos Eu espero que esse cara tenha um sistema anti-incêndio Porque qualquer acidente, meu amigo Você perder isso aí é loucura 18 mil títulos é muita coisa Ele acumula, cara Basicamente todos os jogos possíveis que dava pra acumular Tendo a maior coleção de videogames E gastou mais de 2 milhões com isso, cara De dólares É dinheiro pra caramba É um cara que realmente levou amor por videogames Muito a sério Muito a sério mesmo É de invejar, é de invejar Dá inveja Uma leve inveja no fundo do coração Vê essa coleção aí Eu ainda acho que ele acorda de manhã e fala Cara, não tenho nada pra jogar E bem, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo E fui